A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um foragido foi preso durante patrulhamento ostensivo da Brigada Militar na manhã desta sexta-feira na rua Ana Gonçalves Meirelles no bairro Bom Sucesso em Camacuã. Conforme as informações, o homem identificado pelas iniciais J e B estava foragido do presídio do Adó de Camacuã desde a última terça-feira, 14 de agosto. O acusado foi conduzido à delegacia de Camacuã e, posteriormente, ao sistema prisional do município. Cidadãos com direito a recursos das cotas ou abono PIS-PASEP devem ficar atentos se estes valores não estão sendo devorados por taxas bancárias, juros ou recomposição do limite da conta. Órgãos de defesa do consumidor e advogados alertam. Em hipótese alguma, estes reforços no orçamento podem ser debitados automaticamente para saudar dívidas em atraso. Postos de saúde em todo o país abrem as portas amanhã, 18 de agosto, para o chamado Dia D de Mobilização Nacional contra o Sarampo e a Poliomielite. Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber as doses independente de sua situação vacinal. A campanha segue até o dia 31 de agosto. Quatro homens armados assaltaram a agência dos Correios de São Jerônimo na manhã desta sexta-feira. O crime ocorreu por volta das 10 horas da manhã. Cerca de 10 clientes que estavam no interior da agência foram feitos reféns durante a ação criminosa. Uma quantia ainda não informada foi roubada do interior do cofre. Barreiras foram montadas em diversas estradas da região para tentar capturar os bandidos, que fugiram em um gol de cor prata e placas de passo fundo. Ninguém ficou ferido durante a ação. Essas e outras notícias você confere no nosso site.